O que é que achou da prestação do Alvarense nesta prova e o que é que achou também neste novo formato? A prestação do Alvarense foi exatamente aquilo que já a melhor espera. Vamos sentir grandes dificuldades no decorrer da temporada. Isto era uma prova de aferição para ver como é que nós estávamos e se precisávamos mudar alguma coisa, para consolidar processos. Estamos em construção, não conseguimos utilizar a nossa jogadora estrangeira. De qualquer forma, as nossas atletas bateram como nós esperávamos. Estivemos bem melhor hoje no capítulo ofensivo. O jogo foi positivo, foi positivo a nossa estreia e desalientar que já ganhámos um jogo em relação à época passada que não tínhamos conseguido vencer. Portanto, isto é extremamente positivo para a nossa jovem equipa. Em relação à época, pronto, vai ser uma época desgastante. Em termos físicos, nós somos as equipas mais pequenas da Liga. Temos que aumentar essa dificuldade com outros argumentos que nós contamos vir a ter no decorrer da época.